Música Antes de começar o vídeo, eu quero dar um recatinho bem rápido Se você não for inscrito ainda no canal, clica aqui, inscrever-se E se você já for inscrito, clica nesse sininho aqui, que por conta da última atualização do Youtube Alguns inscritos, a maioria dos inscritos na verdade, não estão recebendo notificações de vídeos novos no canal, beleza? Então peça por favor para que você se inscreva e clique nesse sino aqui Clica aqui em enviar para mim todas as notificações desse canal Clica em salvar, beleza? Aproveita o tutorial aí galera, valeu! Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como baixar o Windows Movie Maker no Windows 7 É bem simples, primeiro vamos abrir a internet Colar esse link que eu vou deixar na descrição Vai abrir essa página aqui Vamos clicar aqui em Get Now, beleza Vamos clicar aqui Vamos clicar em Sim Beleza, vai abrir aqui, Windows Essentials 2012 Agora você clica aqui, escolher os programas que eu desejo instalar No meu caso, eu vou usar aqui Somente o Movie Maker Que é só o Movie Maker que a gente quer Dá para instalar e-mail, Writer, Outlook OneDrive, Messenger que não funciona mais Ele atualiza para o Skype Mas o que eu vou usar aqui mesmo é só o Movie Maker, beleza? Então vamos clicar aqui em Instalar Clica aqui em Exibir Detalhes Vai mostrar a porcentagem aqui da instalação Aqui galera, instalado aqui já né Aqui ó, Windows Essentials já está instalado Vou fechar aqui Vamos clicar aqui Tá aqui ó, Movie Maker Vamos clicar assim em Aceitar E abrir aqui ó Instalado o Windows Movie Maker aí no seu Windows 7 Beleza? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram deixa um like Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo Um grande abraço E valeu galera!